Vim falar com você que vem enfrentando a queda de cabelo, uma terrível situação que atinge milhares de pessoas pelo mundo afora, tanto homem quanto mulher, um assunto bem delicado. Alguns fatores podem estar causando essa queda, eu também vou te ajudar a solucionar e a prevenir. Meu nome é Cris Igoni, eu sou terapeuta capilar e há mais de 9 anos eu tenho ajudado milhares de pessoas a cuidarem do cabelo em casa. Quero citar alguns fatores que podem aí contribuir para a queda de cabelo. O primeiro fator é o fator genético, alopecia androgenética, calvície hereditária é a causa mais comum de queda de cabelo. O segundo fator são desequilíbrios hormonais, como aqueles causados por condições, como síndrome do ovário policístico, menopausa ou problemas de tireoide. O terceiro fator são deficiências nutricionais, falta de nutriências essenciais, como ferro, zinco, proteínas e vitaminas. O quarto fator é o estresse, estresse físico ou emocional pode causar sim a queda de cabelo temporária, que é o efluvio telógeno. O quinto fator são doenças autoimunes, como alopecia areatra, onde o sistema imunológico ataca os folículos capilares. O sexto fator são infecções no couro cabeludo, como micose ou foliculite. O sétimo fator são medicamentos, alguns medicamentos como aqueles usados em quimioterapia, antidepressivos, anticoagulantes, pode contribuir para a queda de cabelo. O oitavo fator é o estilo de vida, o uso excessivo de produtos químicos, calor ou penteados que puxam o cabelo também pode causar queda. Agora que falei aí dos fatores que podem contribuir para a sua queda de cabelo, eu vou falar dos tratamentos. Existem vários medicamentos aprovados para o tratamento da queda de cabelo, como o inoxidil, a finasterida, são um dos mais comuns que ajudam a estimular o crescimento capilar e a reduzir a temida queda. Tratamentos naturais, como óleos essenciais, o óleo de alecrim, o óleo de lavanda, máscaras capilares caseiras e suplementos vitamínicos, podem ajudar a melhorar a saúde do cabelo e a reduzir a queda. Procedimentos clínicos, como transplante capilar, terapia laser, são opções para aqueles que procuram soluções mais permanentes. Esses tratamentos são realizados por profissionais e podem proporcionar resultado significativo. A terapia capilar usamos muito o laser, o pente de alta frequência, que ajuda a combater também a queda. Devemos possuir uma rotina de cuidados adequadas, que inclui lavar o cabelo corretamente, evitar o uso excessivo de ferramentas de calor, secadores, chapinha, proteger o cabelo da agressão externa, do sol, poluição, usando aí um chapéu, um boné, é essencial para prevenir também a queda de cabelo. Quando você sentir a necessidade, seu cabelo está caindo de maneira excessiva e você vê uma queda significativa, você tem que procurar um especialista, porque ele vai diagnosticar qual tratamento ideal indicado para a sua situação e você ter grandes sucessos. Eu espero ter ajudado sobre queda de cabelo, tanto como prevenir, como remediar. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!